Vai, Marcelo. Fiquei com o tirado meu. Vai, Marcelo. Fiquei com o tirado meu. Caraca, amigo, tirou foto do vídeo. Fiquei, mãe. Também da criança. Pode tirar foto. R$10,00. A fina é aqui, ó. Fina única. Não sei dinheiro. Não, falei que sim. Fica com isso. Fica com o gol. Fica com o gol. Caraca. Era o gol. Era o gol. Pode tirar foto. Era o gol. Era o gol. Pode, meu amor. Pode acertar nela. Pode até me dar uma gola nessa cerveja. Caraca. Foi tu que capturou. E eu e o X? Pois é. O gol viu, cara. Pode dar no show. Chama. Olha só, você que está aí nos acompanhando. Um incrível peixe de quase 2,5 metros. Eu estou aqui com... Cadê o rapaz? Mano, fica. Mano, meu cara. Eu quero entrevistar esse rapaz, porque isso aqui é uma coisa rara de se ver. Mano, o pessoal te conhece como Mano. Mano. Fala para o pessoal o teu nome. Meu nome é Irã Nildo. Sou filho de Brasileira. Sou pescador. Tenho o meu grupo. Marupiara. Pesco X aqui. A gente tem um grupo montado já há muito tempo. E já que eu fui menor do que essa. Mas nesse tamanho, eu nem pela... Aqueles vídeos que você vê. Telespir, Mato Grosso. Aquela região ali. Araguai. Eu não tinha visto uma grande tirada na vara. É um exemplo desse. Essa peixa deu dois metros e quarenta. E ela dá uns cento e sessenta quilos. Nós ainda não medimos. Esse é o maior até hoje que eu vim tirado na vara. Quantos quilos? Ela dá uns cento e sessenta quilos. Nós não pesamos ainda. Não pesaram ainda. Mas a média é isso. Mas vocês pretendem pesar ela aqui? Vamos pesar. Já já. Daqui a pouquinho. Então a gente vai acompanhar vocês pesando. Beleza. E junto com você estava o X também. Deu X, isso. Acompanhado. O Cauê. O Cauê também estava acompanhado. Não foi. Quantos metros deu esse peixe? Ela tem dois e quarenta. Dois metros e quarenta. Dois metros e quarenta. Quando vocês... Porque o Candirou roubou um pouco da cauda dela de trás. Quando vocês visgaram ela foi preciso da ajuda de todo mundo. Senão não dá nada. Só eu e eles. Só nós dois. E pedimos ajuda a Deus para poder embarcar ela. Mais de três anos. E ela cansou. Nós cansamos e isso por isso. Nós conseguimos. E aí conseguiram. Olha o tamanho da cabeça desse peixe. Olha o tamanho do peixe em si. Você que está acompanhando aí. Olha o tamanho da minha mão. E olha o tamanho da cabeça desse peixe. O peixe é enorme. É grande. Ele é grande. É uma coisa bem rara de se ver. Você que está acompanhando aí. Estamos ao vivo. Ao vivo aqui no Jornal Alto Acre. Agora são exatamente cinco horas e dez minutos deste sábado. é você que está acompanhando um peixe de dois vírgula quarenta metros capturado aqui. O peixe é maior que eu. Só para vocês terem noção. Com certeza né. Dois e quarenta. Eu vou já cortar ela e congelar. Para dar. Para dar. Para dar no friso. Vou restar em peso né. E tem peso. E tem... Pera aí. Apesar ela ia sair lá na do torc Midor. auf der. Ah mais lá não. Não. Na balança doρί. Bom... a captura desse peixe, bem como o peso eles vão pesar, mas ainda vai demorar um pouco para que eles façam o procedimento para fazer a pesagem do peixe, então a gente vai encerrar essa live antes mesmo deles pesarem mas essas informações vão estar disponíveis dentro do nosso site na matéria, disponível para toda a população que quiser ver detalhes do peixe é só você acessar o site autoacri.com, acompanhar as matérias destaque e estará lá o peixe está aqui no posto um dos postos locais aqui de Epitácio Holândia só para vocês terem noção olha o tamanho da cabeça do peixe olha o tamanho do peixe em torno do posto que pegou o peixe é um baita de um peixe e você que está acompanhando a gente vai encerrar essa transmissão por aqui você que está acompanhando vamos encerrar por aqui e estará disponível a matéria no jornal Autoacri você poderá acessar o nosso site oautoacri.com e acompanhar essas e outras matérias que estará disponível lá meu nome é Jones David diretamente para o jornal O Autoacri até mais o qual é o Mor sao oim o